Através de uma parceria, a Fundação SOS Mata Atlântica e o ecoesportista Dan Robson iniciaram hoje a terceira expedição do projeto Observando Rios, que vai recolher amostras de água do Tietê. O objetivo é monitorar a poluição do rio. Toda essa preparação de Dan Robson é por causa do Observando Rios. O projeto acontece em vários estados do Brasil. Trata-se de uma expedição que percorre os rios, recolhendo amostras de águas que serão analisadas em laboratório para medir o grau de poluição em que elas se encontram. Esta é a terceira expedição que acontece nos 550 quilômetros do Tietê. É por causa da população a situação real do rio Tietê. Tem uma condição de água boa nascentes de Salesópolis e ela vem passando por Biritimirimirim, ela perde qualidade. Em Mogi das Cruzes ela piora bastante. Quando chega em Guarulhos, Itacoa e São Paulo, o rio praticamente morre. Esta expedição deve acontecer até o dia 10 de outubro. Durante este período, o grupo vai percorrer toda a bacia do rio Tietê coletando material, que vai ser analisado com os dados obtidos nos anos de 2010 e 2013. Este comparativo serve para avaliar se houve uma melhora na qualidade das águas. A gente faz todos esses cadastros, essas análises, e dentro desse cadastro sai um parâmetro técnico que mostra a qualidade de cada local. Tendo essa qualidade ruim, como já está aqui, cabe a informação às autoridades locais, o governo, o presidente, prefeitos, etc. da região, para que tomem alguma atitude, porque é lamentável a situação que está. Mas a estiagem deste ano baixou o nível do Tietê, o que acarreta uma maior concentração de poluição. Aparentemente, quando chove, dá uma diluída, dá uma disfarçada no rio, mas a estiagem mostra a cara real do rio. Então, essa chuvinha assim, ela vem bem, é uma boa chuva para poder encher o reservatório de água, mas ela disfarça um pouco essa poluição.